Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a feira do povoado do Botafogo Já são cinco e pouca da tarde, cinco e quinze, cinco e meia Pessoal já tá encerrando a feira, tá embora Outra vez só acho uma tripa pra fritar Tá no final já Será que acha? A pescadinha Sardinha Sardinha Hoje cheguei na feira um pouco tarde Ainda dá pra achar alguma coisa ainda A feira do povoado do Botafogo Vou passar aqui Bolacha, bolacha do Nordeste Pastelzinho Ainda acha muita coisa ainda Pastel que mais tem aqui na feira Olha os boné bonita aí Tava afim de comprar uma rede Parece que eu não vou achar não hoje Aí é o marquinho lá, o mercadinho da economia Hoje o rapaz falou que ia ter Umas coisas aqui do Nordeste pra achar E tem Isso aí pessoal, mostrei um pouquinho aqui da feira Feirinha do povoado do Botafogo Feijão, arroz, farinha Farinha azeda Gente, farinha azeda Isso aí Vem pra mostrar isso aí A farinha azeda tá quanto, hein? Quatro reais Tá quatro Quatro reais a farinha azeda Lancia, manga Todo mundo de máscara, né? Acabou a pandemia E aí Cadê tua banca? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom assim? Olha a canterrânea aqui, ó Tudo bom, canterrânea Só apronta no Facebook, né? É, eu gosto de aprontar pro meu canal, né? É nós dois, então Coloca só no Facebook Só se já for comentando É A sua mulher já teve, menina Já teve já Cadê? Vai a cara do pai É, é aquela todinha Tá lá em casa É, nega Ali Na casa da mãe dela Vai, vai É a cara do pai É É É isso aí E a coroa? Deixa eu ver Não, minha vida É, é É É a tua mãe quando viu Hoje falou que é bom Esse peixe aí que é bom, é frito Aqui eu comprei a pescada Ou você quer peixe fresco Não, esse peixe também da praia é bom E é da praia aquilo ali? É Aquilo ali é da praia? É Passar na farinha é bom Mas é caro aqui, né? Eu comprei 16 reais o quilo ali Só que congelado Você é louca Você tem mais pra meia de semana, né? E é salgado já, hein? Não, aí é fresco Tem salgado também Já tem salgado? Me ajuda a escolher ali pra vovação pra comer agora Me ajuda aí Esse é o salgado, hein? É, eu esqueço a salgado E esse é o fresco? Oi? Ali também tem mais E esse é o fresco, é? É Ah, 10 mil Precisa salgado em casa, né? Também, se quiser É, menino É, hein? O que eu vou comer agora? Você quer essa no olho, hein? É É, qualquer coisa ali Mais gostoso que esse Esse aqui? É isso, é Segue pra mim aí, hein, Filipe Eu tava procurando aquela tripinha, rapaz Tá, é fina, pra mim Tripa de boico? É, era Não achei, não É pra mim, é boico E é? Será que ainda tem, ainda? É a tripa de porco, é? É Tudo bom, né? Bota quanta aí? 10? 10 reais Fechou? Valeu Então, isso aqui é bom Isso aqui é da água doce ou da salgada? Do mar É do mar, né? Fechou É isso aqui que eu quero comer Valeu Valeu Agora a tripinha tá onde? Aqui você tem conhecimento, né? Rapaz Aquela tripinha lá é boa demais, rapaz Rapaz, eu comia Sua mãe trouxe um pouquinho, né? Fechão Agora aquele peixe ali é bacalhava, hein? Ali Isso aqui? Isso aí, ó Isso aí é comido, hein? Isso aí é cheiro O que é? Oi, ó Eu mandei prestar uma filha fresca no início 35 reais Olha, eita Essa é a pescada, hein? Também é boa Olha, era pra pegar daquela ali É 14 reais É 14, né? É, é 15, 18 É diferente essa aqui? Você compra um quilo E é? É Essa é a pescada? É É do mal ou é do rio? É do mal, é da praia, é do rio É da praia não? Não, mas aquela daquele que foi a do mal Essa aqui, né? É E o quilo dá pra quanto, hein, moça? 14 14? Diga aí Deixa eu ver Eu quero experimentar ela Vou pegar Dá pra pegar meio de um quilo? Uns meio quilo Só pra mim Então põe aí Tem uma bolsa aí, Sabida Põe Sabida Eita, Sabida Eita, Sabida Eita, Sabida Nove reais Nove reais É muito aí? Agora aí, quem recomendo é tudo, doido Deixa eu ver o tanto de peixe aqui, já Tira um pouquinho aí Sete Sete? Tá 14 Rapaz, o peixe aqui é bom demais, hein? É Não é caramelo É, mas é bom O negócio é gostoso Obrigado, moça Lá é caro, né? Lá é caro Bota uma bolsa só na outra Lá é caro até demais Bota aqui Ok Quero comer uns peixinhos, né? Não, não falta Deixa quieto E a tua banca de montofa, hein? Não, ela não tem Eita Eita Bota uma bolsa Que é? Não Será que tá mais melhor de comprar Bora, sim Que tu viva lá Vamos lá que eu quero ver sua banca lá Eita 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 A gente tá muito bom não, hein? É Aí não vem muita gente Aí choveu também, né? E aí, Chico Tudo bom? Esse é irmão do seu pai, hein? Oi? Ele era da minha mãe Olha que peixe estranho aqui Lá é vermelho Do mar Essa é a feira do Botafogo Feira boa Farinha azeda que tem, né? Tem Olha Farinha azeda, farinha tudo Mas lá tem um monte, parece Já Farinha tem É O que é que lá tem, hein? Tá Olha Deixa eu pegar aqui a farinha azeda Vai lá Tem não, aqui não É farinha azeda aqui, ó 3 quilos por 10 É 3 quilos por 10 Pera aí, vai Vai querer? É 3 quilos por 10 Oi? É Olha, farinha azeda Farinha azeda É da boa Oxe Quero comer com feijão E o feijão é quanto quilo aqui? É com 7 Olha Pode encher aí Pode encher aí Não, não, é 3 quilos É 3 quilos Não passa não Pode encher Não, não, não Eu vou levar pra São Paulo essa farinha Compre um item aí, né? Não, o avião não pode não Eu não vou levar minha roupa É, se ela for de um Vou mandar ela levar aí uns Uma quantidade boa Obrigado Valeu É, é verdade Obrigado Valeu A fila já tá acabando também, né? E a coisa? Era a cabeça horária, né? 5 e meia E a sua banca é onde, hein? É aquela ali, hein? Eita, vendeu muito hoje Tá bom demais Olha o bolinho aí, ó Olha o peixe, ó Olha o peixe, ó